Pedro Venceslau, o PT vai apoiar, no caso, o Hugo Mota? Vai. Vai apoiar. Não, eu não... Esqueceu o que aconteceu no passado. Assim, quem quer cargo na mesa diretora não pode ter a lembrança muito fresca na memória. Claro, o presidente Lula sinalizou que vai apoiar o Hugo Mota se ele for o candidato do consenso. O PT disse ao presidente Lula, por meio de interlocutores, que se essa for a decisão no Palácio do Planalto, tudo bem, vamos nessa. A questão é, o PT apresentou ali alguns óbvices, até fiz uma listinha aqui. Primeiro, alguns óbvices não, alguns ressentimentos, na verdade. Primeiro, o Hugo Mota era muito ligado ao Eduardo Cunha, foi da tropa de choque que deflagrou o processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Além disso, o Hugo Mota é muito próximo a Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, que é um dos principais opositores do presidente Lula e do governo federal. abertamente nas redes sociais, apesar do PP estar dentro do governo. Então, o PT apresentou ali a sua lista de ressentimentos. O PT tem uma bancada muito grande, a segunda maior da Câmara. Dentro dessa bancada existe uma ala mais, digamos, historicamente mais à esquerda, que é das correntes do partido que tem um ressentimento um pouco mais aflorado e tem uma ala também mais pragmática. O PL também, o PL de Jair Bolsonaro tem uma ala que é bolsonarista raiz, mais estridente e outra que faz aquela política mais pragmática também. No final das contas, porém, o Hugo Mota já fez essa costura previamente. O que ninguém conseguiu entender até agora foi como que esse consenso nasceu aparentemente do nada. E aí é que reside o principal ponto de indignação do União Brasil, do amar nascimento de aliados do deputado. Porque há ali uma sensação de que essa costura já vinha sendo feita nos bastidores há algum tempo, inclusive com o sinal verde do próprio Palácio do Planalto. O Hugo Mota agora tem que costurar nas duas pontas da polarização, vai começar ali procurando os partidos de esquerda, vai tentar, por exemplo, fazer o PSB e o PDT mudarem de lado, mudarem de ideia, os dois partidos que têm bancadas menores, mas juntos têm uma força considerável, desistirem do apoio a Elmar Nascimento. Enquanto isso, o deputado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, que está em Alagoas nesse momento, espera fazer o chá revelação do seu escolhido na semana que vem. Vai voltar de Maceió com essa ideia na cabeça. Porém, precisa antes decidir como contemplar Elmar Nascimento. Ele não vai ficar na chuva, não vai voltar para o baixo clero, tem algumas opções na mesa, como o TCU, o CCJ, mas, por enquanto, ele insiste em manter a candidatura junto com o seu partido, o União Brasil. Leandro.